Sim, galera, o título tá certo, é isso mesmo que você leu. Mal a gente assistiu o filme do Deadpool 2 no cinema, e a Fox agora divulga que vai lançar um outro filme do Wade Wilson até o Natal desse ano ainda. Uhuuu! Mas sobre o que vai ser esse filme? Quem vai participar? Bora ver isso. Ei Nerd Trunks, Peter aqui. Galera, essa pegou de surpresa todo mundo, né, cara? Eu fiquei sabendo até pelo meu Instagram. Eu tava lá viajando no meu Instagram nos directs e de repente me mandaram as primeiras. Aliás, eu sei muita coisa do meu Instagram. Se você ainda não segue, o link tá na descrição aí, cara, não esquece. Me segue no Instagram. A 20th Century Fox mal lançou a sequência de Deadpool, cara, em maio desse ano, e acaba surpreendendo todo mundo anunciando o novo filme do Mercenário Tagarela, que vai chegar até o próximo dezembro. É o Natal, esse Natal aí, até o próximo Natal, em 21 de dezembro de 2018, olha isso, cara. Então a gente tá vivendo nessa época, na época mais rentável dos filmes de super-herói. Ninguém quer perder time, cara. Se dá pra lançar, os caras vão lançar, e é o que tá acontecendo. Você nunca viveu um período desse super-herói contábil como a gente tá vivendo agora, cara. É realmente incrível. Não podemos perder a janelinha. Se tem uma janelinha pra lançar, bota-lhe, a concorrência tá alta e só quem tem a agradecer a gente, né? Mas assim, galera, ainda é desconhecido sobre o que esse filme do Deadpool vai ser. Mas o Ryan Reynolds deu uma pista que vai rolar alguma inspiração na Princesa Prometida, com um tweet que ele postou logo antes da notícia da data do lançamento. Confere aí a imagem do tweet dele. Nessa imagem o Deadpool tá lendo uma historinha pro Fred Savage, que, pra quem não lembra, foi o Kevin Arnold, aquele garotinho que a gente viu crescer, acompanhou crescendo a série Anos em Crimes. Mas por que que o Deadpool tá lendo pro Fred Savage uma história pra dormir? Coi de louco, rapaz. Eu boto pra dormir com calmante. Seria um filme crossover entre Princesa Prometida e Deadpool? Bem, assim, mais ou menos. Até o momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, o que ficou confirmado é que não vai ser uma continuação de Deadpool. Ou seja, não é o Deadpool 3, e sim uma versão PG-13 do Deadpool 2. Ou seja, uma versão mais infantilizada, Deadpool 2. Menores de 13 anos, não é verdade? Aliás, menores não, maiores de 13 anos. Então se você tem 13 pra cima, você vai poder ver. Então é isso, vai ser uma versão infantil do Deadpool 2, né? Ou seja, o mesmo filme que você já viu, ou não viu, sei lá, só que num formato infantil. Mas não vai ser um filme idêntico, onde eles vão fazer corte do tipo, tem palavrão tira, tem sangue corta. Sim, logicamente não vai ter palavrão e nem sangue. Mas esse filme, cara, vai ter coisas novas. Inclusive até esse tweet dele pode ser uma referência ao que também pode rolar no filme. Ele pode tá lá dentro dessa historinha, não é verdade? Porque assim, de acordo com um dos rumores aí que tá rumorando, entendeu? Parece que o Deadpool vai tá entrando no lugar do falecido Peter Falk pra ler histórias pra dormir pra um Fred Savage adulto, que por sua vez estaria reprisando o papel dele no filme de 1987. Também é dito, e eu acho até mais provável, é que esse filme vai ser uma versão do Deadpool pro Natal. Um Deadpool natalino, isso acontece muito em fim de ano, por isso essa data escolhida. E essa versão natalina também seria pra tentar ter o direito de ser exibido na China. Onde o Deadpool foi considerado impróprio pra lançamento. Galera, posso dizer o seguinte, seria assim, interessante ver no filme o encontro dele com o Papai Noel. Algo que já aconteceu nos quadrinhos. Aliás, nessa história ele foi contratado, na história dos quadrinhos, pra matar um criminoso que tá vestido de Papai Noel. Ele acaba matando o Papai Noel no meio de um shopping cheio de criancinha. Bem, com certeza isso não vai rolar num filme pra maiores de 13 anos, não é verdade? Mas eu queria muito ver isso. Enfim, cara, de qualquer maneira vai ser uma versão do filme feito pra crianças da sequência do Deadpool. Do Deadpool 1, não é verdade? Seria isso. Ainda assim, bizarro. Ô Peter, você sabe qual que é o herói que solta mais gases? Não. É o Deadpool. Tá bom, cara, deixa eu trabalhar, por favor. E o interessante é que essa notícia... Que droga, cara. Tá pensando a piada, é boa, cara. Não, porque a piada vem depois, caiu depois do Deadpool. Tá bom, cara, porra. E o interessante, galera, se liga, é que essa notícia do novo filme do Deadpool veio justamente no mesmo evento em que a Fox anunciou o adiamento da Phoenix Negra e do Gambit. Os dois filmes foram adiados. Pois é, eu não sei se vocês ficaram sabendo dessa aí, mas Phoenix Negra foi adiado pra 7 de junho de 2019. E o filme do Gambit, que foi confirmado que vai ser uma comédia romântica... Comédia romântica, né? Ele foi adiado pra 13 de março de 2020. Eu espero que seja pelo menos por conta dessa união da Fox com a Disney. Sonhar não custa nada, hein? Olha que eu tô com sérias dúvidas me levando a crer nisso. Posso comentar isso depois. Aliás, eu realmente acho que pode rolar nos bastidores uma já influência da Disney. Veja, galera, que já saiu até a notícia que o Kevin Pai disse que vai ficar encarregado dos X-Men. Ou seja, os caras já estão ali, né, assinando papel, dizendo o que que já pode, o que que não pode. Então, né, pode ter. Quem sabe tá rolando um acordo de cavaleiros do tipo Ah, você já pagou, então você pode usar o Deadpool. Vai estar liberado. Bem, nesse caso não. Nesse caso seria... Ah, eu já paguei, então eu vou ficar pra bilheteria, então eu vou usar... Nesse filme aí eu vou usar o Stark. Eu tô no Stark. Ok, eu sei, é uma viagem, mas como eu disse, não custa sonhar. E tem a hipótese de uma participaçãozinha do Hugh Jackman, galera. Ok, que elas me chamem de louco. Só lembrando que chamaram o Jorel de louco também lá e vocês viram o que que deu. Mas o Hugh Jackman tá fazendo doce pra participar de um filme do Deadpool. Ele tinha dito que nunca mais voltaria a fazer o Wolverine. E agora, recentemente, ele disse que só não participa do filme do Deadpool porque o Ryan Reigns não tá implorando decentemente. Ou seja, o doce dele tá ficando meio salgado. Ele tá quase aceitando participar, fazer uma pontinha. Pô, na boa. Não custa nada, né, Hugh Jackman? Pô, sei que você assiste o Nerd. Fala sério. Entende português. E assim, cara, quem sabe a Fox não inspira a Sony a fazer uma versão infantil do Venom. Já pensou, cara? Um Venom fofinho, né? Venom politicamente correto. Ok, chega, chega, tá bom. Obrigado, galera, de verdade. Não esquece o joinha. Daqui a pouco tem outro vídeo. Por isso eu preciso muito de você aqui no canal. E o próximo vídeo vai te pegar de surpresa porque eu tô preparando um poçante, poçante pra você. Se inscreve no canal com o sininho, na boa, ó. Clica aqui. Você vai se inscrever com o sininho. Daqui a pouco vai chegar pra você um aviso. Você vem aqui, assiste a gente, você vai ficar ligado. Cara, a semana tá tensa com notícia. Eu tô analisando tudo, teorizando tudo só pra você. Nós dois, livre, com velhinho e tudo. Abraço, fui!